O que é que eu vou falar? Eu vou ouvir falar que se eu ia vir pra cá, que ela não me curtia. Quem veio pra cá nunca voltou viva. A párbara não continua. Eu não tenho medo não, tem essa escopeta aqui, só uma bala, mato ela no susto. Já acabou um coco. Vixe, meu Deus do céu, olha o calção ali, será que é do homem que não voltou mais vivo? Olha rapaz, olha o calção dele. Vixe, olha o meu esqueleto ó. Rapaz, vou deixar ido. Vou tirar um cochilo. Vou tirar um cochilo pra mim, mas eu não tô com medo não, tô com a escopeta. Bora. Eu senti dois cheiros de menino, eu vou atrás dele. Eles estão no meu território. Rapaz, ele me conhece. Deixa a Maria curtia. Ah meu Deus do céu. Ai meu Deus do céu... Ai tua магia curtia meания não. Ai 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 ai! Ai 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 eu amo a viagem al והão.